Aê, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Buenos Aires, eu vou fazer o vídeo que vocês me pediram muito nos comentários. Então eu resolvi falar um pouco de Buenos Aires, então nesse vídeo eu vou falar sobre três coisas, ok? Vou falar sobre dicas, curiosidades e valores que eu acho que é o que vocês mais têm vontade de saber sobre a minha viagem. Então bora lá, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou tentar não me alongar em determinados assuntos. Se vocês continuarem com algum tipo de dúvida é só deixar nos comentários que ou eu faço um vídeo resposta ou então eu respondo pra vocês mesmos se for bem rapidinho, beleza? Então vamos lá. Vou começar com as dicas primeiro, tá? Então dica número um, gente, tenta fazer o máximo pra vocês caem próximos à Rua Florida ou à 9 de julho. Por quê? Porque nessas duas ruas você encontra tudo que você precisa, inclusive o câmbio. E lá, normalmente, a cotação é um pouco melhor. Você encontra vários cambistas de rua. Ok, tem uns que é um pouco perigoso, mas você pode ir numa agência dessas que fazem pacote, sabe? Assim, pesquisa. E pergunta quem que é confiável. Eu vou contar pra vocês a pessoa que eu troquei e deu super certo, tá? Eu tava numa rua que chama Viamonte e tem a Florida assim, tá? Aí quando você vira da Viamonte pra Florida, sentido Casa Rosada, eu acho que, se eu não me engano, uma loja, duas, três, tem uma galeriazinha. E foi nessa galeriazinha que eu troquei o meu câmbio. Além de tudo, você também encontra, tipo, conveniência, mercadinho. O metrô passa ali, ônibus direto. Então é super facinho de você se localizar ali pertinho. Onde eu fiquei foi muito pertinho do Obelisco, então tava super simples de eu me localizar, de eu encontrar tudo o que eu precisava. Então eu indico que vocês fiquem perto dessas duas ruas ali. Segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês. Gente, anda sempre, sempre, sempre com peço e com real. Em alguns lugares vale muito a pena você pagar com real. Em alguns lugares a cotação do real tá maravilhosa. Tipo, eu tava trocando meu peço por 3,80, tinha lugares que no real, se você pagasse em real, a cotação tava 4,50. Na maioria das vezes era 4 reais, ainda assim era mais do que a cotação, o câmbio paralelo, sabe? Então valeu muito a pena carregar real. Não são todos os lugares que aceitam real, então anda sempre com peço, sempre com real e o que vale a pena você faz na hora. Terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês. Aqui na América do Sul a gente não precisa de passaporte pra entrar, mas a gente entra com a carteira de identidade. Gente, carteira de motorista não. Carteira de identidade, por favor. Carteira de identidade você entra e assim que você entra no país, quem tem o passaporte eles vão dar um carimbo e quem não tem o passaporte eles vão dar um papel. Por favor, guarda em um lugar que você não vai mexer nunca mais e você vai lembrar desse papel no final da viagem. Porque eu já fiquei sabendo de gente que perdeu esse papel, deu mó B.O. Já fiquei sabendo de várias coisas assim, de pessoas que estragaram o papel, danificaram o papel e deu mó também. Então, guarda bem guardado num lugar que você sabe que vai estar ali na hora de você ir embora. E aí você pega ele e sobe pra você ir embora. Não anda na carteira, depois você é roubado, tem que ficar lá no país sem dinheiro, sem poder voltar pro seu país. Então, gente, guarda esse papel muito, muito, muito bem guardado. Próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês é Buenos Aires é mais conhecida com os passeios durante o dia. É linda, é uma cidade maravilhosa, cheia de pontos. Uma cidade que sim, a cada esquina você vê alguma coisa e fala assim, uau. Linda, 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 linda. Uma cidade maravilhosa, uma cidade completamente urbana, tá gente? Mas é sensacional. Porém, é uma cidade completamente agitada à noite. A noite argentina vale a pena. Então, minha dica pra você é mesmo se você for com o intuito só de conhecer os pontos turísticos e tudo, se você for com um pouco mais de pressa, tenta tirar um diazinho pra você conhecer a noite argentina, porque vale a pena. Ah, e lembrando uma coisa, as baladas lá, diferente aqui do Brasil, as baladas, os mares, as coisas assim, bombam a partir de duas horas da manhã. Se anda assim duas horas da manhã, parece que você tá andando seis horas da tarde aqui. Gente, eu juro, é muito movimentada, é muito legal. Já que eu tô falando sobre isso, eu vou dar dicas pra vocês sobre os lugares mais pops de lá, os lugares que todo mundo te indica, que são lugares sensacionais, tá? E, como dica, eu vou deixar pra vocês Rose Bar, o Palermo Sorro, o Bruque, que foi onde eu fui, e o Bar Antares, que são os lugares mais famosos que tem. Acontece que, na Argentina, principalmente se você for homem, tá? Na Argentina, em alguns lugares você precisa estar vestindo camisa pra você entrar. Tipo no Rose Bar e no Palermo Sorro, você só entra se você tiver vestido de camisa social, assim, tipo um social esporte, sei lá como chama isso, esporte fino, tipo um esporte fino, sabe? De camisa, calça e sapato, só que eles deixam entrar. Se você tiver de camiseta, ou de polo, ou de calça jeans e tênis, eles não deixam entrar. Eu não sabia disso, tava louca pra ir. Eu descobri isso só quando eu comentei com um amigo nosso, que é lá da Argentina, ele falou Ah, tudo bem, eu deixo vocês lá, vocês entram, mas eu não posso entrar, porque eu tô de camiseta. Eu não achei que vocês iam querer ir no Rose Bar, mas, enfim. Fica a dica. E Rose Bar, gente, é o lugar que todo mundo indica. Pra vocês, você pode perguntar em qualquer esquina. Qual é o melhor bar, barra, balada de Buenos Aires? Todo mundo vai te falar Rose Bar. Bom, gente, outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, é a última dica, na verdade, gente. Transporte público lá é muito fácil de usar e é muito barato. Só que o que acontece? O que acontece? Se você estiver bem localizado, 90% dos lugares você consegue ir a pé. E o legal de você andar a pé é que você vai descobrindo um monte de coisa pelo seu caminho, que você, tipo, nunca descobriria se você fosse de transporte público. Se você fosse de metrô, principalmente, você nunca descobriria. Acontece que, por exemplo, se for pegar um ônibus, você tem que comprar um cartão e aí você tem que... O cartão é vendido à parte e você vai enchendo ele, sabe? De crédito. Pra você passar lá, porque lá não tem cobrador. Pelo que eu entendi. Porque eu não andei de ônibus lá, não andei de Petrolar. Mas pelo que eu entendi foi isso. Pra gente não compensava, porque a gente só pegou táxi lá, acho que... Três vezes. E, gente, táxi lá é muito barato. É muito barato. Só existe duas coisas mais baratas lá que eu fui, que eu presenciei lá do que aqui no Brasil. Uma é táxi, duas é balada. Táxi e balada é muito barato lá. Muito, tipo, muito. Bom, então vamos falar das curiosidades. Buenos Aires, gente, é uma cidade maravilhosa, super arborizada. E não parece que você tá na América. Juro, não parece. Parece que você tá, tipo, na Europa, assim. Pelas fotos, né, gente? Porque eu não conheço a Europa, mas não parece a América, sabe? Sabe, assim, nossa, é lindo, é lindo. É uma coisa de outro mundo. Que você olha e fala assim, nossa, como isso aqui é tão perto do Brasil e é tão diferente ao mesmo tempo, sabe? É maravilhoso. Outra curiosidade, e essa, tipo assim, não é uma curiosidade boa, na verdade, é que as pessoas andam muito com cachorro, mas elas não recolhem os cocôs dos cachorros. Então, olha pra onde você anda. Olha pra onde você pisa. Porque é cheio, cheio de cocô de cachorro na rua e a cidade fede bosta de cachorro. Outra coisa que eu achei super interessante é que as avenidas são extremamente largas, mas extremamente mesmo, tipo assim, várias pistas, sabe? E as ruas são muito estreitas, tipo assim, não cabe, por exemplo, um carro estacionado daqui, um daqui e um passando. Não. Isso é sem chance. A rua é estrentinha, assim. E as avenidas são extremamente largas. Mas eu achei muito estranho isso. O trânsito de Buenos Aires é de dar medo. Gente, juro pra vocês, eu comecei a observar, não tem um táxi que não tenha um arranhão, um batido, um amassado, um nada. Todos os táxis são amassados, arranhados, batidos. A maioria dos carros lá são batidos. Porque, sério, o povo lá vai andando assim, e vai e corre, e vai, um entra na frente do outro, e buzina o tempo inteiro. Tipo, não é igual aqui no Brasil, que a buzina é só pra repreender. É o tempo inteiro, buzina. O dia inteiro, o dia inteiro, buzina na sua cabeça. É muito triste. Outra coisa que eu nunca imaginei que fosse tão assim é que tem turista pra todo lado, turista de todos os tipos, de todas as nacionalidades. Eu não imaginava que a Argentina era tão turística assim, mas todo lado, pelo menos ali, né, onde a gente tava, que era o bolinho, assim, onde concentra mais os turistas, todo lado que você andava tinha brasileiro, todo lado que você andava tinha gente de outros países, sabe, conversando línguas diferentes. Você fala assim, hum, eu não sei do que você tá falando, mas tudo bem. E o povo sabe que a gente é brasileiro. É muito engraçado. Tipo, o povo tá lá, câmbio, 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 dólar, 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 você passa assim, real, eu troco real, eu troco real. Eles sabem quem é brasileiro, quem não é. E é muito engraçado isso. Agora, a última curiosidade que eu tenho pra mandar pra vocês é que o espanhol deles é extremamente difícil de entender. Não é igual o espanhol de qualquer outro lugar da Espanha, ou o espanhol que a gente aprende na escola. O espanhol deles é completamente nasal, eles falam muito com o nariz, tanto é que eu ficava rindo, falando que as pessoas lá praticamente tinham a mesma voz. É muito com o nariz, e eles falam rápido, e eles têm muita gíria. Além do que, o sotaque deles é totalmente diferente. Porque, por exemplo, eu já estudei espanhol, mas na época que eu estudava, por exemplo, rua, era cad. E eles falam cachê. Então, esse negócio arrastado deles é muito estranho, é muito diferente, sabe? Tipo, cheguei, é tipo, liguei, cheguei, e eles falam cheguei. Então, é muito estranho, muito diferente. E é boludo pra cá, um tal de boludo pra lá. A gíria deles, eu não sei quando você vai, mas no momento que eu fui, a gíria deles era boludo. Não, boludo, não, era só assim. Agora, com relação financeira, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Porque eu vou tentar ser um pouco imparcial, falar um pouco menos de mim e mais do que envolve o Buenos Aires, porque cada um sabe do quanto pode gastar, né? Mas a comida nunca ficava menos que 100 pesos. 100 pesos, né? Quando eu fui, tava dando uns 30 reais. Nunca, nunca. Você podia comer a comida mais fajuta que tinha. Nunca é menos que 30 reais. Lembrancinha, coisinha assim, tipo, qualquer coisa. Sabe, tipo, que nem eu contei pra vocês no vídeo de compras, mas, tipo assim, caneca, chaveirinho, qualquer coisinha. Lembrancinha de Buenos Aires. Coisas, compras em geral, lá é muito mais caro. Muito, mas é muito mesmo. Roupa, sapato, coisa de cor. Todo mundo falou pra mim, Paulo, compra. Porque o couro é sensacional, ele é tudo muito mais barato. Não é. Eu tive uma decepção muito grande, porque eu realmente queria comprar couro lá, mas é muito caro. Até em outlet é caro. Não achei que compensava comprar nada. Nem roupa, nem sapato, nem couro, nem nada. Não. Outlet, caríssimo, saía preço quase que daqui, sabe? Então, pra mim, não valia a pena. Agora, a única coisa que eu achei que realmente valia a pena eram cosméticos, tipo assim, perfume, tipo assim, maquiagem, coisas de beleza em geral, creme, essas coisas assim, lá é um pouco mais barato. Mas nem tudo também compensa. Às vezes, lá é mais barato, mas é tipo assim, R$1 mais barato, R$2 mais barato, R$5. Eu já não acho que compensa sair do Brasil e ir pra um país que é logo ali e comprar uma coisa só porque aqui é R$2 mais caro. Então, não. Bom, então eu vou contar pra vocês o quanto eu levei e qual que era o meu objetivo lá. Pra você que me acompanha desde sempre sabe que essa viagem foi de última hora, não foi tão planejada assim. Então, eu tive que me virar com o que eu tinha. Eu levei R$250,00 que dava mais ou menos, menos, um pouco menos que mil pesos por dia. Eu não comprei muita coisa, vocês puderam ver no vídeo de compras, eu não comprei quase nada. Mas eu também não passei vontade de nada. Eu tive a vontade de comer uma comida típica de lá que custava caríssimo eu comia. Eu fui em todos os lugares que eu tive vontade de ir, eu passei muito, eu fui em balada. Sabe assim, eu não passei vontade nenhuma, fiz todas as minhas vontades lá. Só que como eu não fui pra comprar, com esse objetivo de comprar, eu preferi gastar mais lá. Aliás, até fui, sabe? Até pensei em comprar algumas coisas. Só que depois, no final das contas, quando eu vi que era tão mais caro que aqui, eu dei preferência em curtir a minha viagem do que em trazer coisas de volta, sabe? Então, eu preferi, se eu tivesse que escolher, ah, você prefere comprar um perfume ou você prefere ir pra uma balada à noite, assim, pra gente conhecer à noite. Não, eu prefiro conhecer à noite. Então, assim, minha preferência foi conhecer lá. Minha preferência foi tudo que eu podia fazer lá, eu fiz. Foi comer bem, foi ficar bem, foi fazer todos os passeios que eu tinha direito de fazer. Então, esse foi o meu foco, sabe? Não foi trazer coisas. Deu pra eu comprar uma coisinha ou outra, lógico, sempre dá, a gente sempre economiza aqui e ali, sempre vê alguma coisa na rua e quer trazer. Mas eu não comprei muito, eu vejo gente que vai pra lá e compra um monte de coisas. Eu não sei se a época que eu fui que não tava favorável, mas, gente, tá muito caro. Muito caro, assim, nossa, extremamente, sabe? Então, eu preferi passar os dias bem lá do que trazer coisas de volta. Mas, então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal. Pode perguntar o que vocês quiserem aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa aqui ou não. Mas caso eu tenha esquecido de falar ou caso tenha ficado alguma dúvida, é só comentar aqui que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. A gente se vê, gente. Tchau!